O meio ambiente está pedindo socorro. Várias ruas e calçadas de Porto Velho estão repletas de lixo. Um mau hábito que pode gerar grandes problemas. Alagações, insetos e doenças. Já a destinação correta do lixo pode gerar emprego e renda a muitas famílias. Segundo a população, falta conscientização e políticas públicas voltadas à educação ambiental. É lamentável, né? É muito triste porque nós fazemos uma parte e a outra não, né? Porque eu acho que a educação vem de casa. Você pode ver, por exemplo, os próprios carros que circulam aqui começam a jogar lixo nas próprias vias. Isso vai entupir os esgotos, vai para os igarapés, vai para os rios e a poluição está aí mesmo. A educação é fundamental. De acordo com Edgar Menezes, secretário adjunto de desenvolvimento ambiental de Rondônia, o trabalho de sensibilização está sendo feito, mas precisa ser ampliado. O que a Sedan tem feito é um trabalho de sensibilização que ainda é pequeno. Nós esperamos ampliar a partir deste ano, né? No sentido de sensibilização da população para a destinação adequada do lixo. Neste momento, a Sedan está fazendo um trabalho de licenciamento dos aterros sanitários em diversos municípios do estado. Com relação aos aterros sanitários, o secretário explicou que quatro municípios do estado já adotaram a medida como destinação final de resíduos sólidos. Vilhenas de Paraná, Novo Horizonte, por meio da iniciativa pública, e Ariquemes, por iniciativa privada. Quando a empresa ou os municípios fazem a sua opção pela destinação do lixo, a gente o que faz é acompanhar e fazer o licenciamento ou não, dependendo daquelas condições que são propostas. A Sedan tem um corpo técnico que avalia essa situação. A Sedan vai realizar oficinas por meio do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia, nos municípios de Ariquemes, de Paraná e Porto Velho, no mês de junho. O objetivo é conscientizar a sociedade quanto à destinação de resíduos sólidos e receber sugestões sobre o assunto. As oficinas estão previstas para os dias 11, na Universidade Federal de Vilhena, 14, em Jiparaná, na Câmara Municipal, e aqui em Porto Velho, no dia 17, no Hotel Rondon Palace, das 8 da manhã à 1 da tarde. Sim, nós queremos sensibilizar a população para a questão do lixo, né? E também nós queremos que a população discuta conosco as melhores ações para os seus municípios, porque quem sabe a realidade do seu município é a população local, né? Então nós precisamos muito da contribuição da população, todo mundo pode participar, não tem restrição nenhuma.